Boas pessoal, aqui é o JuteFastent E vou apresentar o terceiro episódio de... Isaac Newton É a conexão da boia manha Estou a chorar Eu drogou-se hoje Eu drogou-se hoje Vai descontivar Pronto, vamos fazer vários recipientes Vários recipientes Malta, isto foi mesmo droga Ele consumiu Ahm Vamos dar a ver Estou a fazer várias figuras Vamos usar... Broken Metal Vamos pôr neste sal E vamos pôr vidro partido Aqui Agora vamos meter ódio em cada um Não Não voltou Agora a água Não explode Bizarre Não explode Líquido 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 Janta bem Janta bem Janta bem Janta bem Chegaram lá acima aos três Nitrogênio líquido Nitrogênio líquido Nitrogênio líquido Ok, estamos a ir bem Agora vamos Agora vamos Aqui aos gases CO2 CO2 O Oxigênio Oxigênio E agora mete-se aqui Power... Não Aqui mete-se Ignite Chord Não, Bomb Pumba Pumba Para comentar com isto More Destructive Bomb That's aqui Destructive Thermite Fireworks Como vem a malta bastante Tch, 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 Tch Agora mete-se aqui um bocado térmico por cima Agora aqui um bocado nitro isto é uma experiência que realmente gira por acaso agora como isto acabou vamos meter freeze spawner aqui no chão agora põe-se aqui e põe-se aqui e põe-se aqui o ácido isto que se quer nitrogênio líquido lava lava nitrogênio líquido pronto lava sim oil oil clay dust mete aqui clay mete aqui isto mete aqui isto mete aqui glow 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 exulto oi 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 Neutrons aqui Deixa eu botar aqui os neutrons também Tô que me lembrou Tô que me lembrou Vamos lá. 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 Ah tá. Estou a fazer com que este trabalho. Vamos lá. 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 Oh, Glow, 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 Glow. Vê malta, é assim que se faz. Vê sim malta, se gostaram de carrega, não gostam, não gostaram de carrega, não gostam, escrevam, partilhem nas redes sociais. E foi muito bom ter-vos aqui. Por isso, como o BP diria, adeus e como eu digo, hasta.